Fala rapaziada, depois de um ano, mais dois anos, volto com aquela série que vocês, mano, pelo menos quando eu postei, o feedback sempre foi muito bom Batalha de inventários, explicando aqui pra vocês, eu pego um inventário e comparo com o da outra pessoa no intuito de mostrar que não seja merda Brincadeira, mas muitos de vocês falam isso, tá? É o que é uma idiotice, a ideia aqui não é menosprezar ou enaltecer alguém pelas skins Não, é que o canal é focado em skins e eu sei que vocês gostam desse tipo de comparação, é mais pela curiosidade, tá ligado? Primeiro episódio, eu fiz eu versus o Neymar, feedback, porra, excepcional Depois eu fiz contra o Luguin, fiz contra o time da MBR, né, o time da MBR, que era na época o Fallen, o Feira, enfim Então, só pra deixar bem claro, tá? Eu fiz essa brincadeira de começo, mas é porque muitos comentam essa besteira como se eu, pô, quisesse me sobrepor sobre alguém O vídeo de hoje, cara, é Batalha de inventário, cachorro, 337, eu versus o Gaulês O que eu vou querer me sobrepor sobre o Gaulês? O cara é rei, o cara é ídolo Então, por favor, evitem comentários desnecessários, não é pra me achar, não, é só pra trazer informação pra vocês e eu sei que vocês gostam Eu criei essa parada aqui, vocês gostaram e vamos lá Como é que funciona a série Batalha de inventários? Basicamente, eu seleciono as skins de cada inventário para algumas armas e comparo Então, no caso, eu vou comparar a minha skin de USP mais cara com a skin de USP mais cara do Gaulês E eu farei isso com Glock, Desert Eagle, M4A4 ou M4A1S, AK-47WP, faca e luva E aí, vamos supor, a minha USP é mais cara que a do Gaul, um ponto pra mim A Glock do Gaul é mais cara que a minha, um ponto pro Gaul E assim vai E o legal dessa série é que eu explico pra vocês o porquê, né, de uma skin ser mais cara que a outra Muitas vezes, float da skin, adesivos colados, então é por isso que eu acho que vocês gostam dessa série Porque, pô, além de ser curiosa, vocês aprendem também Então vamos começar, batalha de inventário, episódio 4, eu acho Ó, muito, muito like pra eu continuar essa série E comentem aí quem vocês querem que eu duele no próximo episódio Sempre que eu comentei aí quem vocês querem que eu duele E deixa like pra galera CSGO.net, melhor site para você abrir caixas e ganhar skin de CSGO Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site E participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em 17 mil reais Mais 3 facas De cerca de 8.500 reais cada Ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA Link do site e do formulário na descrição CSskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Vamos lá galera, ó Pra começar, não tô comparando qual inventário é mais caro Se eu vou comparar, o Dugal é bem provável que seja mais caro que o meu Até porque ele tem uma coleção muito grande de adesivos Outra observação, tá? Não sei se ele tem alguma skin emprestada Eu não tô com nenhuma skin emprestada no momento Então esse vídeo, digamos que eu tô com todo o meu time titular Não sei se o Dugal tem skin emprestada ou não Mas vamos supor que ele tenha Dá pra considerar que o time dele possa estar desfalcado Embora eu ache que nenhuma skin, talvez muito grande, muito cara Não esteja, enfim, aqui no momento Então vamos lá rapaziada, vamos começar aqui Os duelos pela categoria das pistolas A minha skin de USP, a minha skin de USP mais cara É uma Kill Confirmed Factor New Statist Track Com float 0.009 É uma skin avaliada aí de 700 a 800 dólares Mas Kill Confirmed Factor New Statist Track comum Os 400 dólares Kill Confirmed, cara Factor New Statist Track com float 0.00 É difícil de conseguir É uma parada rara Eu demorei muito pra conseguir a minha Dei um super overpay Mas vamos considerar aí que vale cerca de 800 dólares Na real pode chegar até mil Já a skin de USP mais cara do Gaulês É uma skin que tem história E vai um adendo aí sobre o inventário do Gaulês Ele dá muita prioridade à história da skin Sua USP mais cara, no caso, é uma Royal Blue Factory New É uma skin souvenir E a dele foi dropada na final do Major Crackle 2017 Na partida entre Gambit e Immortals Infelizmente a Immortals perdeu A skin é assinada pelo KNG Vito Giuseppe E essa skin está avaliada em cerca de 350 a 400 dólares Então ponto pra mim 1x0 que eu acho com 37 Mas a skin do Gaulês é sensacional Tem muita história E eu acho isso muito louco, mano Que verdade Partindo agora para as skins de Glock A minha Glock mais cara Não é a Gama Doppler Emerald com 4 Crons Muitos acham Essa skin, pô, teve um grande destaque Mas esqueceram Da minha Glock Fade Float 0.007 E ela tem 4 adesivos de 4 Vita 2014 4 adesivos caros 4 adesivos holográficos Então assim Contando a história dessa skin Na época Foi em dezembro de 2020 Eu paguei cerca de 6 mil dólares Hoje eu acredito Que ela custe aí De 9 a 10 mil dólares Pelo menos é o preço Que eu gostaria de receber nela Em comparação com algumas outras Glocks Semelhantes que eu encontro no Buff Mas não dá pra definir um preço exato A Glock do Gaulês Mais cara Por coincidência também é uma Glock Fade No caso A dele tem 3 adesivos Chrome E um Reason Gaming holográfico Capto Vita 2014 Cara complica aqui Porque embora a minha tenha 4 adesivos Cato E a dele tem 1 Esse adesivo Cato Que tem na sua Glock É literalmente um dos adesivos mais caros do mundo Só perde ali pro iBuy Power E pro Titan Na real Acho que segue o mesmo preço É um adesivo que vale aí cerca de 50 mil dólares E tá colado na melhor posição possível E tá colado na melhor posição possível dessa Glock Cara Muito complicado De verdade Não faço ideia De quanto possa custar essa Glock Mas ó Temos no Buff Uma Glock Com o iBuy Power colado Na mesma posição do Reason E o Reason E o Reason Web of Power tem Pô Praticamente o mesmo preço Essa Glock Está anunciada no Buff Por 7 mil dólares Vamos contar que a do Glock Tem 3 crown Então ela pode chegar Ali A 8 9 mil dólares Cara Tecnicamente é um Um empate Eu vou considerar empate É difícil definir Qual que é mais cara E já que os preços Que eu consigo dar Tanto a Glock dele Quanto a minha São preços aproximados Eu vou considerar empate Eu vou considerar empate Então um ponto pra cada 2,4,1,3,7 Eu Um pro Gauleis Vamos agora Pra Desert Eagle Minha Desert Eagle Mais cara Provavelmente É a Desert Eagle Blaze Com um iBuy Power Não holográfico Colado Na melhor posição possível A Desert Eagle Blaze já é A skin mais cara do CSGO De Desert Eagle Óbvio Dá uma skin aí Avaliada em cerca de 325 dólares Esse adesivo No iBuy Power Não holográfico Solto Custa Um pouco mais De 2 mil dólares Sei lá Vamos supor que a minha skin Custe 800 dólares Outra skin Um pouco difícil De definir o preço Nesse caso Ponto pro Gauleis Por quê? Primeiro que ele tem Uma Blaze Assim como a minha Com iBuy Power Não holográfico Colado na mesma posição Porém Ele também tem Na mesma Desert Eagle Blaze Um Titan Não holográfico Tem um Hellrazi Holográfico E um LGB Esports Também holográfico Então Guys Não preciso nem saber Quanto que custa Desert Eagle Do Gauleis Mas é óbvio Que a cadeira é muito mais cara Ponto pro Gauleis Jogo empatado 2x2 Vamos agora Para as facas Minha faca mais cara É a Butterfly Emerald Que eu comprei recentemente 16 mil dólares Hoje uma normalzinha Tá 14 mil dólares Considerando que a minha Tem um float 0.007 E ela é bem limpa Com poucas manchas escuras Eu acho que esse valor De 16 mil dólares Se mantém A faca mais cara Do Gauleis É uma M9 Doppler Safira A float 0.02 Quase 0.03 Pode considerar aí Uma M9 Doppler Safira comum De preço base 9.500 dólares Ele não é 0.06 Então pode chegar ali A 10, 11 mil Enfim Ponto pra mim A Butterfly Emerald Ainda tá com preço Muito acima Provavelmente caia Com o tempo Afinal Na história Do Gaule Safira Se torna mais cara Que Emerald A diferença é que A Butterfly Emerald Ainda é recente E apenas uma caixa Droga essa skin Acho que daqui a um ano Ela vai terá um preço Semelhante A da Butterfly Safira É bem provável Enfim Ponto pra mim 3x2 Cachorro 3x3x7 Falamos de faca Vamos agora Para as luvas Minha luva mais cara É uma Crimson Kimono Max Red Ou seja Um paterno Com muito vermelho Ela é minimal wear É uma Max Red Tire 2 Avaliada aí De 9 a 10 mil dólares Enquanto A do Gauleis É uma Cobalt Schools Factory New Eu acho louco Porque o Gauleis Ele gosta Desse tipo de luva Que na real Não são luvas São faixas Ele tem uma coleção De todas elas Ou quase todas elas Em Factory New Enfim Essa Cobalt Schools É a mais cara Variada em 3 mil dólares Eu acho que o Gauleis Tem uma Pandora Deve estar emprestada Para alguém Uma Pandora Minimoware Mas a Pandora Minimoware Custa em torno de 7 mil Enfim Ponto pra mim M4 a 1 M4 a 4 Não vou somar Uma por uma Mas na real Nem precisa Nesse caso aqui Temos uma batalha Entre duas House No caso A minha M4 a 4 House É uma Factory New Stat Track Não duplicada De float 0.04 Ela tem um Titan Na melhor posição E ela é uma das únicas M4 a 4 House Factory New Stat Track Com Titan Na melhor posição Não duplicada Na verdade É a única Não duplicada E só valoriza muito Essa skin Está avaliada De 30 a 40 com dólares E sim É uma margem Muito grande Muito distante Mas eu chego nesse valor Porque no Buff Existem diversas House Daquela Com dois Titans Porém Existe diversas no mundo Porque é uma das skins Mais duplicadas Se não a mais duplicada No mundo A minha por não ser duplicada Eu acho que pode ser Até um pouco mais cara Porém Eu vou equilibrar esse valor Já a do Gauleys A do Gauleys É insana demais A do Gauleys É uma House Factory New Stat Track Também Tem quatro adesivos Dourados Do Art Que é uma adesiva Que agrega muito valor Porém A dele é 0.007 Não entrarei muito no assunto Mas vocês sabem M4 a 4 House É uma das skins Que foi mais duplicada Na história do CSGO Quando uma M4 a 4 House Factory New Stat Track Não é duplicada Ela ganha muito valor A do Gauleys É a que tem O sexto maior float Do mundo E uma das únicas Se não a única 0.00 Não duplicada Cara Essa skin é fenomenal É um sonho meu Embora eu tenha certeza Que ele Não tem interesse Em negociá-la Mas é uma skin Que eu avalio Em cerca de 50 mil dólares Então nesse caso Ponto para o Gauleys A K47 Guys A K47 Não tem como Mano Postei pra vocês Recentemente eu adquiri A K47 661 Que até então Era do HK Adquiri aí por 60 mil dólares Sendo que no Buff A Minimal Wear 661 Mais barata Tá custando 90 mil dólares Então assim 60 mil dólares E a K47 Mais cara do Gauleys É uma Wood Lotus De flow de 0.00 Wood Lotus Com flow de 0.00 Mano É rara Sobe muito de valor Uma Wood Lotus Factory New Comum 7.200 dólares Essa Do Gauleys Porque esse float Eu acho que pode chegar Até 13 ou 15 mil dólares O que 15 não Mas 13 é bem provável De qualquer maneira Não bate É 661 Então mais um ponto pra mim Vamos agora finalizar Com a AWP E aqui Um fato interessante O Gauleys Vem com duas skins Que são duas skins Que Eu não consigo definir Qual o A mais cara Enfim Minha skin de AWP Mais cara É nada mais Nada menos que A AWP Dragon Lore Top 1 mundial A Dragon Lore Que tem o melhor float Do mundo E essa skin é muito especial Pra mim Porque Dragon Lore É minha skin predileta E eu tenho A top mundial Da minha skin predileta E o float Olha que coincidência O float é 0.00001337 Louco né Mano Chega a ser bizarro Essa skin Antes de eu ter adquirido Ela foi comprada Por um outro brasileiro O Mink Por 30 ou 35 mil dólares Não lembro agora Mas pelo menos Aí uns 35 mil dólares Depois eu comprei Por 40 mil dólares Então é o preço dela De 35 a 40 mil dólares Não tenho interesse Em vender Já o Gauleys Ele tem duas skins No seu inventário Que enfim Uma é a Dragon Lore No caso a Dragonlet E ela é muito especial Porque tem float 0.002 Uma Dragon Lore Factory New Hoje Custa umas 1.400 dólares Essa dele Pra ter esse float Pode chegar ali Eu acredito A uns 13 mil dólares também Porém Recentemente o Gauleys Esquirei uma skin Que eu sou apaixonado Cara, juro Ele pegou uma Souvenir AWP Desert Hydra Factory New Float 0.05 Então o float Não tem nada de mais O que eu acho muito louco Em sua AWP Hydra Do Desert Souvenir Cara Ela foi dropada Na partida Da Navi Versus a Gambit Não é da final Mas é da semifinal Um clássico ali Do CS Russo Barro Ucraniano Tem um adesivo Da Navi No scope E o adesivo Da Mirage Ali na segunda maior posição Possível E esse adesivo Da Mirage Eu acho que ficou Sensacional Juro Eu sou apaixonado Para essa skin É uma skin É uma skin Que tem história Né Porque pô Primeiro Major Da Navi Na partida Contra a Gambit Na semifinal Não é da final Porque na final Não jogaram Mirage E essa skin É da Mirage Cara Eu acho sim Que essa skin Pode chegar ali Perto Do valor Da Dragon Lore Enfim De qualquer maneira Não são Mais caras Que a Dragon Lore Top Mundial Dão mais um ponto Para mim Placar total Seis Que eu acho Um 337 Eu Três Gaulês Lembrando tá Mano Importante bater essa tecla Isso daqui é puro entretenimento E é uma forma Diferente De eu Pô Tentar passar Algumas informações Para vocês Além para Comparar o que eu sou Na comunidade Com o que o Gaulês É Então Mano Não criem Putz Evitem comentários Idiotas Literalmente idiotas Nos comentários E o mais importante Deixem muito like Nesse vídeo Para essa série voltar Com frequência E comente aí Quem vocês querem Colocar no próximo vídeo De batalha De inventário Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Dois vídeos novos Todos os dias Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachum 337 Fá Low Tchau 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 Obrigado.